A Camila acompanha moradores do setor Santa Genoveva em Goiânia. Os moradores estão reclamando da situação de dois lotes tomados pelo lixo e entulho. Um problema que gera muitos problemas que vai da segurança pública ao risco de doenças. Né, Camila? Boa tarde. Exatamente. Inclusive a dengue, né, nesse período chuvoso. Boa tarde pra você, Oloares, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Nós estamos aqui na Avenida João Leite, aqui no setor Santa Genoveva. A gente tá bem pertinho do aeroporto. Aqui atrás de mim vocês vão ver aí duas residências, né? Um lote, são dois lotes e essas residências, essas casas estão abarrotadas de lixo. Vocês estão conseguindo ver aí a parte de fora, né? A entrada, a fachada dessa casa cheia de lixo. A gente vê ali colchão, cadeiras, né? Eletroeletrônicos, eletrodomésticos aqui espalhados aqui nessa calçada. E isso tem tirado o sossego há muitos anos dos moradores aqui. Vou conversar com o Rafael Cedro, que é um bancário e ele mora aqui há sete anos. Por que, Oloares? Porque eles já convivem com essa situação há muito tempo, né? Pedem, inclusive, ajuda. O pessoal vem pra cá, faz essa orientação a esses moradores pra que eles façam a retirada desse lixo aqui. Porque é um lixo inservível, né? Apesar dos moradores alegarem que eles vendem esse material reciclável, é um lixo que não serve mais. E nessa época chuvosa acumula água e o mosquito Aedes aegypti acaba proliferando aqui. Rafael, uma situação que tem tirado o sono, o sossego dos moradores aqui, né? Boa tarde pra você. Boa tarde. Boa tarde, Oloares. Já é um problema que vem ocorrendo há mais de sete anos aí. Eu vi a moradora antiga aí do condomínio. Já veio vários casos aí de dengue aí no próprio condomínio aí. Latas que reúnem ali, objetos que ficam diversificados. A prefeitura faz o papel dela, vem com vigilância sanitária, faz o papel, eles tiram. Mas passam tempo e acaba voltando a essa rotina, né? Então a gente queria uma providência pra poder acabar com esse fato, né? Porque já vem acumulando isso há vários anos, né? Inclusive animais peçonhentos também, lacrais, escorpiões, que você já viu? Sim, lacrais, escorpiões, cobras também, perigosos. No fundo ali é o Ribeirão João Leite. Então a gente quer uma providência realmente pra que esse fato não aconteça mais, né? Eu agradeço a sua participação aqui, Olórias. Vou conversar com o Jados, pedir pra ele se aproximar aqui de mim, que é da Secretaria de Saúde. Por quê? Essa é uma das 113 residências que são mapeadas pela Secretaria Municipal de Saúde aqui, da Prefeitura de Goiânia, que entram na lista de limpeza compulsória. O que é isso? A Justiça determina que essa limpeza seja feita de forma compulsória, já que o morador não tem o interesse de fazer. Só que antes de chegar nessa medida, né Jados, eu queria que você explicasse inclusive pras pessoas, é feito todo o monitoramento, orientação desse morador, acompanhamento durante anos, né? Pra chegar até essa decisão judicial, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde aos telespectadores. Realmente, nós temos hoje mais de 100 imóveis nessa mesma situação, que são acumuladores. Então, antes de chegar pra fazer a limpeza compulsória, nós vamos até o local, fazemos todas as orientações, dependendo dos casos, a gente encaminha pra CAPES, pra CRAS, só que a maioria desse pessoal, eles não querem, não aceitam o tratamento que a Prefeitura oferece. Então, esgotando todas as instâncias, aí nós partimos pra fazer a limpeza de forma compulsória. Então, nós temos uma decisão judicial hoje que nos permite fazer isso, e o rito que o juiz nos deu é o seguinte, nós vamos até o local, fazemos uma intimação, damos um prazo de 10 dias, que é o que está estipulado na decisão judicial, vencendo esses 10 dias, não sendo cumprido, aí nós programamos e fazemos a limpeza de forma compulsória. Nesse caso aqui, dessa residência na Avenida João Leite, o prazo já está correndo, né? Isso, eu estive aqui na segunda-feira, fiz a intimação, dei o prazo, o prazo começou a correr a partir de ontem, então, vencendo esses 10 dias, nós vamos montar toda a operação e fazer a limpeza de forma compulsória e dar realmente uma satisfação do poder público pra esses moradores, vizinhos aqui, que realmente incomoda. A situação de saúde pública aqui é muito grave, além da questão do mosquito Aedes aegypti, nós temos questões de animais sinantrópicos, então, rato, barata, escorpião, e tem também o risco de incêndio, porque tem muito material inflamável nesse local. E são materiais inservíveis, né? Pelo menos a maioria aqui que vocês conseguiram identificar. O problema desses acumuladores, no início, eles começam a vender o material, então, e eles vão recolhendo todo tipo de material, todo tipo de lixo, orgânico, não orgânico, isso vai ficando de uma forma malgada, que não tem como fazer a separação. Então, na maioria dos casos, são materiais inservíveis, sem nenhum valor comercial. Agora, o que é que vai ser feito aqui? A gente percebe, Oluares, que os moradores, muitas vezes, não permite a entrada de vocês lá pra essas orientações. O que é feito nesses casos? Nesse caso aqui, o César, o nome dele, nós já autuamos ele por três vezes, inclusive até por uma vez por recusa, não deixar nem os agentes, nem nós que somos fiscais, adentrar no imóvel pra fazer a vistoria. Então, nesse caso aqui, nós vamos, mesmo que ele não deixe entrar no dia, nós vamos em conchaveiro, vai ser feita a abertura, se necessário for, vai ser feita a contenção dele ou dos moradores que estão nesse local, e a gente vai deixar isso daí tudo limpo, eliminar todo o risco de saúde pública que existe nesse local. E o que é feito de amparo pra essas pessoas? A gente sabe que acumuladores precisam de uma assistência social, assistência psicológica, a prefeitura também ampara essas pessoas nesse sentido. Isso, o que que acontece? É importante, foi importante a sua pergunta. Nesse caso aqui, nós temos um problema de saúde pública, nós temos um problema mental e um problema social. Então, a prefeitura de Goiânia, ela tem atuado em todas essas frentes. Então, pra chegar na limpeza compulsória, nós trazemos psicólogo, assistente social nesses locais e oferece todo tipo de tratamento que está disponível no sistema único de saúde. O problema é que essas pessoas não querem ser tratadas e não querem ser ajudadas. Então, nós precisamos de resolver esse problema de saúde pública. Isso acaba sendo um problema quanto mais, né? Porque muitas vezes, né, Laura, a gente inclusive já falou de outros casos aqui, vocês vão, limpam, recolhem, oferecem o tratamento, mas aí a pessoa depois volta e volta a acumular, né? Isso, isso. A maioria são reincidentes, o problema, eles voltam a acumular novamente, só que nós estamos monitorando diariamente esse pessoal e a gente já fez, inclusive, três limpezas aqui em alguns imóveis de Goiânia e vamos continuar trabalhando. Agradeço muito pela sua participação, a participação aqui do morador. Laura, eu volto com você. É, o pessoal tá bravo, inclusive, me parece ali, mas a informação, Camila, que são mais de cem famílias aqui, olha, o pessoal fica bravo lá, né, com o trabalho, mas eles ficam revoltados. São mais de cem pessoas que ficam acumulando lixo em túlio aqui em Goiânia. Só em Goiânia, mais de cem pessoas. É um problema de saúde pública, porque tem ali o mosquito Aedes aegypti, tem outro rato, lacraia, essa coisa toda, né? Então, é um problema sério. Aquele caso, Camila, que nós mostramos a limpeza lá da Avenida Terceira Radial, no setor Pedro Ludovico, tava a mãe e filho morando lá, já tá tudo cheio de lixo de novo, né? Tiraram lá não sei quantos caminhões de lá, de lixo em túlio, tá tudo cheio de novo.